Então, eu percebi que o primeiro passo para que o meu casamento realmente começasse a ser transformado foi vou sair desse lugar de ficar ali só, né, esperando, na expectativa, quando ele fizer eu faço, pra agir. Estamos aqui em mais um episódio do RestauraCast, com uma convidada super especial que trabalha também com relacionamento cristão. Estamos aqui com a Beatriz Pauli, seja muito bem-vinda. Obrigada, Erika, é um prazer estar aqui com você, agradeço o convite. E veio de tão longe, gente, pra participar aqui, pra prestigiar vocês, né, porque a história aqui de quem a gente convida acaba abençoando a vida de outras pessoas. A Beatriz Pauli, ela é de Curitiba, ela é mentora de mulheres. No finalzinho a gente vai falar mais sobre como, de repente, ela pode te ajudar, mas hoje a gente tá aqui pra falar um pouquinho de você, pra entrevistar você. Beatriz, conta pra mim, por que que você resolveu trabalhar com isso, ou como que você chegou até aqui? Tá. Bom, Erika, eu sou filha de pastores, né, então já nasci num lar cristão, nesse ambiente de aconselhamento e pessoas, mas também, como a gente tava conversando antes, fugi ali um pouquinho disso, e fui ali esperando pra ver o que que o senhor ia me direcionando. E aí me casei com 21 anos, né, e foi muito gostoso porque ele era meu melhor amigo, a gente então já tinha ali um contato, mas quando eu entrei no casamento eu percebi que não era tão simples quanto eu imaginava, né, eu não tinha me preparado pro casamento. Então eu vi ali o casamento dos meus pais, das minhas irmãs, mas acabei que não tinha estudado sobre o assunto, não, nem lia nada sobre, porque eu achei que eu já sabia exatamente o que eu precisava fazer lá dentro. Porque era filha de pastores. Exato, eu falei, não, tá tudo certo, perfeita, eu sou maravilhosa. E aí entrei no casamento, começou toda aquela dificuldade, né, e o senhor foi me moldando aos poucos. Mas foram anos, assim, de muito estudo e de muita entrega ao senhor, pra que realmente o senhor me quebrasse por inteiro. Porque eu era uma mulher bem rabugenta, eu queria dominar o meu marido, eu queria ser o cabeça da minha casa, porque eu achei que, bom, eu conheço mais de Bíblia do que ele, então com certeza é melhor eu direcionar isso aqui. E o senhor foi trabalhando em mim. Quando começou a pandemia, eu sempre quis também ir pra internet e tal, mas tinha muita vergonha, tinha muito medo de me expor, o que as pessoas vão pensar, o que as pessoas vão falar. Mas aí na pandemia tava todo mundo se lançando, eu falei, bom, acho que é o meu momento também. E comecei a fazer ali alguns vídeos engraçados, que eu gosto também de dar umas risadas na internet. E eu senti o senhor, de fato, me direcionar pra esse caminho, sabe? Comecei a receber relatos de mulheres pedindo ajuda nos seus casamentos. Eu falei, senhor, não era bem isso que eu tinha pensado no começo, eu tinha pensado numa outra coisa. Eu só vou fazer gracinha e ganhar muito dinheiro na internet. Mas o senhor foi trazendo pessoas e eu fui sentindo esse chamado e me lembrei. Na verdade, eu e meu marido já tínhamos recebido uma palavra, muitos anos atrás, de que nós iríamos trabalhar com casais. E aí o senhor me fez lembrar dessa palavra e foi conduzindo as coisas e cá estamos. E hoje, então, vocês trabalham ajudando outros casais, ou até mesmo pessoas individuais, mas pra melhorarem a unidade da família. Exatamente. O meu marido, ele fica mais no backstage, ele não gosta muito de aparecer. Então, às vezes ele aparece num vídeo ou outro meu, mas nós discipulamos casais da nossa igreja, né? Da igreja que a gente frequenta, trabalhamos já com eles, temos nossa célula também, então estamos sempre aconselhando pessoas e ele faz isso. Mas ali na internet é mais eu, mas ele tá o tempo todo me apoiando, e me incentivando, e me lançando. Falou, amor, vai lá que vai dar certo. E aí fica com as crianças também. Então, a gente tá unidos nesse mesmo propósito, né? De restaurar esses casamentos. Que bênção. E então, nem sempre foi assim? Chegou algum momento que o casamento de vocês deu alguma crise? Porque essa mulher rabugenta de querer mandar em tudo, em todo mundo? Essa história, eu acho que da maioria das mulheres aqui, né? Foi a minha e muitas mulheres que a gente atende, né? Tem esse perfil, né? É, elas vão se conectando com as nossas histórias, né? Bom, eu tenho, eu levei uma sorte, porque meu marido é fleumático, então ele é, assim, tranquilíssimo. E o ambiente que a gente cresceu favoreceu muito. Porque eu cresci num ambiente onde minha mãe também tinha mais esse jeito mais forte, né? Mais ia pra cima. E na casa dele também. Então, o pai dele era mais tranquilo, a mãe dele ia mais pra cima. Então, pra ele, tava tudo certo. Era aquele casal, ah, ok, ela vai, eu fico, ela fala, eu ok, fico na minha. Mas, conforme ele também foi crescendo no Senhor, apesar dele já ser cristão, né? Mas nós éramos muito imaturos ainda. Ele foi crescendo no Senhor, ele foi entendendo o papel dele. E que aquele não era o lugar que ele deveria estar. E nem eu naquele lugar. E aí, quando ele começou a me confrontar, eu falei, Ai, você tá pensando o quê, cara? E aí, o Espírito Santo começou a trabalhar em mim. E aí, veio aquele medo de perder o meu casamento. Porque a gente brigava, e aí eu falava tudo que eu queria falar. E depois eu pedi desculpa, né? Porque eu ainda, eu tinha assim, eu não tenho esse orgulho de, Ai, não, deixa. Não, eu ia pedir desculpa. Mas eu lembro um dia, ele falou pra mim assim, Não adianta você ficar pedindo desculpa se você não quer mudar. E aquilo pra mim, assim, foi tipo, Ai, meu Deus, acho que tá ficando sério o negócio, né? É. E como nós morávamos longe da nossa família, Volte e meia, eu falava, Ai, vou pegar minhas coisas e vou embora. E no começo, ele, não, amor. A tal da chantagem emocional que toda mulher faz pra cutucar, na verdade. Pra tentar ali, né? É, eu lembro que um dia ele falou, Então vai. Érica de Deus. Eu falei, meu Deus, acabou agora. Eu não tenho, mas eu senti que eu tinha perdido o controle dele. Aham. E aquilo foi muito bom pra mim. Foi difícil no começo. Foi chacalhão. Porque eu precisava realmente sair daquele lugar de dominar aquele casamento, né? Então, daí começou o trabalhar do Espírito Santo realmente na minha vida. Porque eu comecei a enxergar que eu tinha coisas a mudar. Porque até esse momento, Érica, eu pensava, Não, o problema é ele. Se ele fizer diferente, tudo vai dar certo no meu casamento. Se ele, sabe assim, não sei se você já recebeu relatos assim, Mas eu tô sempre ouvindo mulheres que querem sair desse lugar. Ele, ele, ele. É, a gente não consegue olhar pra gente, né? Então, foi nesse momento que eu realmente comecei a me enxergar e ver quem eu era. E o tanto que eu precisava mudar. Tanto que eu realmente precisava mudar. Isso aconteceu comigo também. Eu, só que no caso, como o meu marido não era de Foz do Iguaçu, Que era onde a gente casou, É, eu falava, ah, então vai embora. Aí no começo ele ficou bem magoado, né? Super magoado. Porque ele veio de tão longe, né? Em São Paulo, pra Foz do Iguaçu. Pra casar comigo, pra estar comigo. E eu mando ele embora. Na primeira ele resistiu, ficou chateado. Na segunda também. Aí logo ele falou, não, então tá bom. Pega minha malinha e vai embora. A pior dor, né? A pior dor da vida. É esse negócio da gente sentir que perdeu o controle. E agora? E agora? Tá, ele foi, mas eu não queria. E aí lascou, né? Aí a gente tem que trabalhar muito. Foi aí que Deus me quebrou também. E aí me fez de novo, pra daí eu entender. E naquela época, nem acreditar em Deus, eu acreditava. Na verdade, eu tinha um conhecimento, a gente tinha uma base cristã em casa, não como você, e até muitos filhos de pastores, às vezes quando crescem, ficam revoltados, e enfim, mas é aquele negócio, do ir pra voltar depois com o testemunho, né? Exato. Eu sempre entendo isso. Mas a gente teve uma base cristã, com 15 anos eu me converti. Só que aí, depois as coisas foram acontecendo, depois dos 18, eu nunca mais fui na igreja e tal, fui fazer faculdade, fui morar fora, em Curitiba, em outros lugares. Fui vivendo a vida. E aí fui vivendo a vida, e daí chegou na época de eu estar com 30 anos, e eu já nem acreditava em Deus. Mas aí Deus dá um chacoalhão pra gente, na gente, né? Tipo, minha filha, o mundo não gira em torno de você. Exatamente. Então aí, a gente tem que buscar esse papel da mulher sábia, né? Então a gente tem que buscar a sabedoria. Mas muitas vezes a gente quer que o marido mude, né? E aí como que a gente pode fazer nessa situação? Então, Erika, esse eu acho que é o maior caso que eu recebo, assim, né? Todas as mulheres, elas têm muitas queixas, e poucas delas reconhecem aquilo que elas precisam melhorar. Eu sempre falo que o primeiro passo pra qualquer mudança é você reconhecer a necessidade da mudança. Porque se você não reconhece, né? Eu até brinco assim, se você viu o problema primeiro, você precisa começar o processo da mudança. Porque às vezes a gente vê o problema, né? Nossa, o casamento realmente tá difícil. Quando o meu marido fizer, aí eu faço. Quando ele disser que me ama, aí eu digo que amo também. Quando ele fizer... Então, a gente sempre fica nisso. Eu fiz isso por muito tempo, né? Então, eu percebi que o primeiro passo pra que o meu casamento realmente começasse a ser transformado foi vou sair desse lugar de ficar ali só, né? Esperando, na expectativa. Quando ele fizer, eu faço. Pra agir. Então, eu reconheci as áreas que eu podia melhorar, as áreas que eu precisava melhorar. Comecei a colocar isso diante do Senhor. O Senhor me mostra também. Porque às vezes, Erika, a gente tá tão enraizada, a gente tá tão ali cheia dos problemas do dia a dia, envolvida com aquelas coisas e focando no erro do marido, no problema do marido, que a gente não consegue nem olhar pra nós, nem enxergar em nós alguma coisa, né? Então, eu comecei a fazer essa oração sincera. Espírito Santo, me mostra as áreas que eu preciso melhorar. Me mostra, me ensina, vai me orientando. Na época, o Instagram não era tão bombado assim, lá por 2014, 2015. Não tinham tantas influenciadoras, tantas pessoas falando sobre o assunto. Então, eu comecei a buscar no YouTube. Eu assistia muitos vídeos do YouTube como ser uma mulher sábia. O que fazer pra ser uma mulher sábia? E fui filtrando, porque, inicialmente também, essa questão de mulher sábia era uma coisa que eu odiava. Eu tinha ranço, eu tinha... Assim, quando eu começava a ler Provérbios 31, eu falava, não vou mais. Acabou, deu pra mim, deu de história. Então, foi... O Espírito Santo foi me quebrando nisso, assim, sabe? Me trazendo essa consciência dos meus erros. É a arrogância e o orgulho que a gente tem, né? Exatamente. Então, foi... Pra chegar no nível que eu estou, e eu sempre falo que eu ainda tô longe de onde eu gostaria de chegar, mas já tô bem melhor do que eu já fui, né? Então, pra chegar nesse lugar, foi muito quebrancamento mesmo, assim, diante do Senhor, sabe? É que, muitas vezes, a gente não sabe se relacionar conforme aquela instituição que Deus criou, né? A instituição família, o homem sendo o cabeça da casa. Isso é um absurdo pra maioria das mulheres hoje. O homem ser o cabeça da casa. É que nós temos essa tendência de querer dominar o mundo, né? Na verdade, de querer dominar a família ali, a casa e tudo. E a gente fala, não, mas se a gente não fizer, ele não vai fazer? Se a gente não direcionar aqui? E aí, às vezes, a gente acaba trocando papel, a gente deixa de ser esposa, e a gente começa a ser mãe. A gente começa a ser uma governanta, a gente quer ser tudo. E aí, a gente perde o papel da esposa, né? E a gente perde aquele papel que Deus deixou pra gente de ser a esposa sábia, que não quer dizer que a gente tenha que baixar a orelha pra tudo, no caso, assim, de... As pessoas acham que ser uma mulher submissa é ser uma mulher que, às vezes, até apanha do marido, que ouve tudo calada, que não tem voz, que nada. Mas não foi assim que Deus deixou. E Deus deixou o papel pra cada um, tanto que o Provérbios 31, tal, fala certinho do nosso papel. Mas tem também a forma certa da gente amar o nosso marido, conforme a Bíblia, né? Então, fala pra mim, como a gente pode amar o nosso marido segundo a palavra de Deus? Bom, eu gosto muito de pensar nessa questão da mulher sábia, voltando só um pouquinho, né? Nessa questão, como um cuidado do Senhor, assim, da submissão, né? Eu, como eu falei, por muitos anos, essa questão foi, assim, não conseguia nem engolir, não conseguia ouvir, eu fechava a Bíblia, não vou ler mais, não gostei, não achei divertido, vou parar. E conforme eu fui crescendo no Senhor e entendimento nele, eu percebi o quanto o Senhor fez tudo isso pra um cuidado com a gente. E eu ouvi uma vez uma pessoa falando, não vou me lembrar exatamente quem foi, mas falando que um avião, ele não precisa de dois pilotos. Ele precisa de um piloto e de um copiloto. Os dois vão saber pilotar aquela aeronave. Mas não precisa de dois bons pilotos, ele precisa de um piloto e um copiloto. E o marido foi o Senhor quem instituiu. Não é uma coisa pra gente ficar discutindo, ah, mas por quê? Ah, então vai orar e pede pro Senhor te, né, te informar qual foi o pensamento dele. Mas eu sempre falo pras mulheres, assim, o Senhor é perfeito e Ele fez todas as coisas da maneira como deveria ser. Então, essa questão da submissão, da gente fazer o nosso papel, né, nos colocar debaixo dessa missão, debaixo desse cuidado desse marido, é um presente do Senhor pra nós. Uma vez eu ouvi uma pastora falando assim, se você não se submete ao seu marido, você tá submetendo ao diabo? Porque foi o Senhor quem estabeleceu isso. Pesado, né, mas real. Quando eu ouvi, eu falei, tudo bom, querida, né? Mas é uma verdade, né, porque foi o Senhor quem estabeleceu isso. Então, a nossa primeira submissão é a Deus, sempre. Então, essa questão que você tava falando, ah, é apanhar, tudo isso você tem que colocar, é isso que Deus quer pra mim? Eu jamais falo pra mulheres que estão apanhando ou sofrendo agressão permanecer num casamento por conta da religiosidade, porque não é isso que Deus quer. Nós somos filhas amadas. Até porque nós temos histórias recentes de famosas. Exatamente. A cantora Sara, ela foi assassinada pelo marido. É muito triste. Porque ela queria lutar e acontecia muita coisa ali, né? Eu falo, Érica, a gente tem as nossas leis da terra, e o Senhor estabeleceu isso também, que a gente precisa obedecer essas leis. Então, tá errado. Isso precisa ser levado até a polícia. Então, não é algo pra você ficar apenas orando. Eu acredito muito na transformação do Senhor, sim. Mas eu também acredito naquilo que o Senhor estabeleceu. Então, se isso está acontecendo na sua casa, mulher, não se cale, sabe? Não se submeta a esse tipo de agressão. Vá até a polícia, denuncie, converse com seus pastores e ore também. Eu sei que o Senhor pode fazer, mas eu não permaneceria e não aconselho ninguém a permanecer nesse tipo de casamento. O meu marido, que trabalha com a perícia, ou seja, já é pós-morte, né? Já é depois, quando aconteceu um acidente ou alguma coisa assim. E ele fala, amor, é tragédia anunciada. Mulheres que passam, ou homens também, é raro, é menor, é menor. Mas pessoas que passam por agressão física dentro de casa, já é uma tragédia anunciada. Claro que, em raras das vezes, aquilo vai evoluir. Às vezes acontece, já atendi casais que tiveram agressão, se arrependeram, falaram, meu Deus, isso nunca mais pode acontecer e buscaram um conserto. Mas, a maioria não. A maioria começa ali e vai evoluindo, 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 e até que perde a cabeça e o pior já aconteceu. Então, o meu marido, ele fala, ele fala, amor, olha, não dá pra gente concordar com isso. Exatamente. Porque a polícia, ela, na hora de investigar um crime, especialmente quando parece assim que foi, né, assassinato ou coisa assim, o crime, né, enfim. Eles começam a buscar o histórico, com quem a pessoa se relacionava é a primeira coisa que eles param pra pensar e pra ver. Tá, tudo bem, se não tinha pessoa que se relacionava, se não tinha ninguém que possivelmente podia estar por perto, aí eles começam a buscar as pessoas ao redor. e, incrivelmente, a maioria dos crimes eram com pessoas que se relacionavam. Então, assim, aí já é tragédia anunciada. Então, isso que a Beatriz falou, gente, precisa de ajuda. Não dá pra querer lutar sozinha. Deus transforma, assim, pessoas de assim. Sim. Temos diversos testemunhos. Exatamente. Eu conheço um testemunho, assim, que a esposa, ela guardava as facas debaixo da cama, porque era bem grave o negócio. Mas hoje, o cara é transformado, ele ajuda outras pessoas também e tal. Mas, assim, poucas... Sim. Não é que poucas, é que, enfim, cada um tem a sua história de transformação e de permissão, porque Deus dá o livre-arbítrio, né? Assim, a pessoa, ela tem a opção dela querer mudar ou não. Quando eu tava sentindo a dor da separação do meu casamento, eu podia ter permanecido durona daquele jeito e, ah, tá, vou pro próximo. Vida que segue. Vida que segue, só que não. Então, assim, eu me permiti ser transformada e a transformação, ela dói, gente. Gerar testemunho dói, né? A transformação, ela dói muito. Mas é bom passar por esse período, porque daí a gente respira, alivia e aí tudo vai se encaixando, que a gente tava falando da palavra da semeadura, né? A gente vai plantando tanta coisa errada, aí a gente colhe o errado. Mas dali pra frente, fazendo diferente, né? Vamos lutar. Tem opção daí, né? É, mas, enfim. E aí, é a partir daí, né? Mas a perguntinha de como a gente pode amar o marido segundo a palavra de Deus. Bom, eu acredito que isso não se encaixa apenas nessa questão do amar o marido ou a esposa. Nós fomos chamados pra sermos parecidos com o Senhor, né? Então, o amor do Senhor, ele é um amor unilateral, ele é um amor de entrega, ele é um amor que não depende de nada, não depende de nenhuma atitude. Eu acho que esse, quando eu começo a ler, né? A receber pessoas e ouvir pessoas, eu vejo que as mulheres, elas querem que o marido faça algo pra elas darem esse amor. Ele precisa ser merecedor desse amor. E não foi isso que o Senhor nos chamou pra fazer. Então, nós precisamos ter esse entendimento. É difícil, não vou dizer que é fácil, né? Porque tem dias que você tá afim de amar o marido, que o marido tá legal, que você fala, ai, hoje tá tudo certo. Tem dia que dá vontade de desganar, Marcia. Tem dia que você quer pegar a cara dele e colocar no asfalto quente. Mas, nós fomos chamadas pra esse amor. E não só nós também, o marido, né? Da mesma forma. Eu sempre gosto de, eu falo isso, inclusive, que o marido, ele foi comparado com Cristo. Então, né? A forma como o marido deve amar a esposa é a forma como Cristo amou a igreja, se entregando por ela. A forma como o marido tem que proteger a esposa é a forma como Cristo protege a igreja. Então, às vezes, a mulher fala, nossa, mas é tão pedido da mulher, mas é porque ela não leu o que o Senhor pede dos homens. Porque a comparação, o nível que o Senhor pede pro homem também é muito alto. E depois o Senhor vai cobrar isso, né? Às vezes, a gente quer ficar com o marido, não, tá vendo? Você tem que fazer a sua parte. Mas a Bíblia fala, cada um vai dar conta de si. Não adianta a gente querer ficar ali, daí a gente já se torna o quê? A mãe do marido, fica em cima, vira uma mulher chata, uma mulher goteira, né? Que eu era, presente. E não ajuda. Isso, infelizmente, a gente não tem o poder de transformar o outro, né, Erika? A gente tem o poder de ser transformada com o auxílio pra ter esse auxílio do Espírito Santo, a gente é em conexão com o Pai, com Deus, com oração. Quais áreas a gente deve orar pelos nossos cônjuges? Olha, eu sempre, eu tento trazer isso pra minha vida, né? Como que eu faço lá em casa, com o meu marido. Então, eu tenho tentado iniciar o meu dia já orando pela minha casa. Nós temos dois filhos, né? Então, orando por eles como um todo. Mas, entendendo que o meu marido é o cabeça e o sacerdote da minha casa, eu sempre oro com muita intencionalidade em relação a isso, Erika, que às vezes a gente esquece, né? Eu vejo que eu errei muito nisso. A minha oração era Ai, Deus, eu queria tanto trocar o meu sofá. Por que você não faz meu marido querer trocar o sofá? A gente quer conduzir o Senhor. A gente quer como que mandar em Deus, sabe? Achar uma forma ali, uma brecha. E não é assim. Então, a nossa oração precisa ser segundo a vontade do Senhor Deus. Se essa é a sua vontade, então, que ela seja estabelecida na minha casa. Então, eu tenho orado muito pra que o Senhor continue levantando meu marido como um sacerdote, como líder, como cabeça da minha casa, pra que o Senhor trate com ele. Eu sempre falo assim, Deus que criou, o homem e a mulher, né? Então, eu vou reclamar direto com Deus. Deus, olha, você tá vendo que ele tá me fazendo passar essa... Aham, aí você vai. Então, eu vou entregando essas coisas pro Senhor, porque ele é meu pai também, né? Então, ele tem esse cuidado comigo. Então, eu oro por essa questão do sacerdócio, pra que ele realmente exerça com excelência da maneira como o Senhor estabeleceu que ele exercesse. Oro também pra que o Senhor guarde os olhos, né? Eu vejo que os olhos, ele é uma porta de entrada ali pra muitas coisas. Quando você vê Eva, quando ela pecou, começou com os olhos. Então, aquela cobiça dos olhos, ela olhou, ela desejou aquela maçã, aquele fruto, né? Na verdade. Então, oro pelos olhos pra que o Senhor guarde. Oro pela proteção também. Então, eu vou orando por cada área, mas eu sempre tenho intensificado a minha oração nessa parte da liderança do sacerdócio, sabe? Pra que ele faça isso de acordo com a vontade do Senhor. Que não seja a minha e nem a dele, mas que seja a vontade do Senhor na nossa vida. Amém, amém. E muitas vezes, a gente não tem nem a sabedoria disso, né? E aí, a gente tem que buscar em Deus mecanismos para que o casamento não seja destruído, né? Porque hoje a gente trabalha, no meu caso, eu trabalho mais fortemente ainda com casamentos em crise. Já, né? Isso. Hoje a gente trabalha com casamento em crise ou já separados ou divorciados. A maior parcela é de separados ou divorciados. Então, assim, são histórias pesadas, mas as histórias a gente percebe que se repetem em todos os lares. É mais ou menos, é a mesma formulazinha. Mudam as pessoas, mudam algumas características, mas só muda de endereço. Então, acontece muito facilmente os lares serem destruídos, né? Então, os lares, eles acabam ali, tem vários perigos dentro do lar que a gente não... Às vezes, a gente não consegue enxergar. Exato. E você que é mentora de mulheres e de casais com seu marido também, consegue me dizer quais são os perigos ocultos dentro do casamento? Legal você trazer isso, Érica. Inclusive, é um dos módulos do meu curso que eu falo sobre esses perigos do casamento, né? Porque, sim, nós temos muitas coisas que vão ali nos envolvendo e a gente não percebe. Então, alguns dos perigos que eu coloquei são os filhos. E aí você pode falar, meu Deus, não, meu filho é um anjo, é uma benção do Senhor. E sim, ele é um anjo, é uma benção do Senhor, é a herança do Senhor. Mas só quem tem filho e é casado sabe o quanto a gente precisa ser intencional no casamento depois que os filhos nascem. E nós duas temos, né? Exatamente. Então, a gente sabe bem. Por quê? Porque é tão envolvente, né? Quando o bebezinho nasce, a gente tem tantas outras demandas que a gente vai acabando e deixando esse casamento. Então, esses filhos, né? Apesar de sim, como nós falamos, é uma benção, são herança do Senhor. Se você não cuidar, se você não se atentar que você ainda tem esse casamento em manter esse casamento aceso, ele vai se perdendo. E aí vão ficar duas pessoas que só estão compartilhando dívidas, responsabilidades, filhos, mas que não tem nada além disso. Então, um outro perigo também é a nossa rotina. A gente vive correndo, a gente vive com muito trabalho, muita tarefada. Todo mundo... Cansado e estressado. Exatamente. Tá todo mundo assim, né? Não existe uma pessoa... Só as crianças que se salvam. Mas, assim, adultos, vai estar todo mundo nesse ritmo pesado, puxado. Se a gente não for intencional, né? Esse relacionamento, em tirar um momento, um dia da semana pra ficar com esse marido. Ah, mas não tem ninguém pra ficar com os meus filhos, que é o meu caso, né? Eu moro longe da minha família, eu não tenho realmente uma rede de apoio. Então, eu organizei minha rotina. Meus filhos dormem mais cedo e eu tenho todas as noites um tempo com o meu marido. A gente precisa ser intencional, sabe, Erika? O que eu vejo? A maioria das pessoas, elas não querem o trabalho. Elas não querem o esforço. Elas não querem se doar. Elas não querem sacrificar, talvez, um tempo que ela vai ficar gastando no celular. Ah, vou dormir. Ai, poxa, tô tão cansada hoje. E esse hoje vira uma semana, um mês, meses. E você vai se desconectando do seu parceiro sem que você perceba. Porque é tudo muito, assim, como que eu posso dizer? Muito sutil, né? Tudo muito... Ai, não, tá tudo bem. Tá tudo bem. A gente nem briga mais, às vezes, nem discute mais aquele casal. E aí, aparentemente, não tá tudo bem. Mas não tá. Então, são brechas que a gente vai abrindo, né? Uma falta de uma boa comunicação, não compartilhar mais os sonhos, aquilo que você deseja fazer, planos. Você, às vezes, nem sabe quais são os medos do seu parceiro. Quais são os sonhos que ele tem? Então, a gente precisa realmente... É uma palavra que eu uso muito e que eu tenho tentado ser intencional no meu relacionamento pra que cada brechinha seja fechada. Onde houver ali uma brecha, pra que ela seja fechada, pra que o meu casamento esteja bem redondinho, assim, tá? Perfeito não, mas tentando ali manter todos os pratinhos equilibrados. Perfeito com a imperfeição que vocês têm. É, porque nada é 100%, né? O que seria da tristeza se não houvesse alegria, né? Então, enfim, o sol e a chuva, aquela coisa toda. E a questão dos erros. Então, esses são os principais erros dos casais. É, tem também... Eu trago, né, nesse meu curso a questão das finanças, porque algumas coisas são bem... A gente já tem mais ou menos uma noção, né? Quando eu recebo casais que já estão super em crise, você já sabe, é uma traição, é um adultério ali, tem a questão das finanças, a discussão com familiares, então, outras pessoas de fora que acabam se envolvendo no casamento. Então, são coisas que a gente precisa se atentar e fechar cada área, cada brechinha, sabe? Que a gente vai abrindo. Porque são coisas que a gente faz. Eu falo que mesmo uma traição, ela não tem só um responsável, né? Por mais que... Ah, mas foi meu marido e foi uma decisão dele e ele que agiu errado. Tudo bem. A gente precisa olhar o todo desse casamento. Como ficava esse casamento, né? O que a gente está fazendo? Qual a tua parte? Porque um casamento não é feito só de uma pessoa. Então, o sucesso desse casamento é dos dois e o fracasso desse casamento também vai para os dois. Então, a gente precisa se atentar em cada pequena área, em cada pequeno detalhe. E os detalhes são ignorados, né? Você fala até sobre isso no seu Instagram, né? Exatamente. É esse cuidado do dia a dia mesmo, sabe? De pegar na mão, de dar um beijo. Faz quanto tempo, minha senhora, que você não dá um beijo de língua no teu marido? A gente esquece, vai passar... Fica só... O dia inteiro nisso. Então, eu falo sobre a gente acariciar, sobre a gente pegar, né? Dar um cheiro. Ter esse toque no dia a dia faz diferença. Até para uma noite, né? Para a hora que chega na hora do sexo, não fica aquela coisa assim, ai, meu Deus, não toquei o dia inteiro. Então, comece. Porque eu vejo mulher assim, ai, mas ele não me procurou. Aí eu falo, mas você se escondeu. Não. Mas assim, né? Não precisa só o homem. A gente também pode fazer essas coisas. A gente espera muito do outro, Érica. A gente, não, quando ele fizer, aí eu vou corresponder. Comece, né? Faz a sua parte. Vai fazendo. Você tem a chance aí de ver o seu casamento ser transformado. Se você fizer alguma coisa, há essa chance. Agora, se você ficar parada, você já sabe qual é o fim desse casamento, né? E aí, a mulher que é parada, ou que ela quer transformar, ou ela quer, às vezes, mudar o marido. Porque, às vezes, ela acha que está tudo certo com ela. ou até mesmo tem mulheres que já conseguiram, né? Já entenderam, buscaram a autorresponsabilidade, entenderam que ela também tem várias questões que ela precisa de mudança. Igual a gente, né? Eu e você. Cada uma com a sua história. Então, a gente precisou ser quebrada, precisou ser transformada. Mas, ao mesmo tempo, a gente também queria que a transformação também viesse nos nossos maridos, né? Eu mesma, como eu estava te contando, um pouquinho antes da gente gravar, e talvez a maioria não saiba aqui, mas o Rubens, meu marido, ele se converteu uma semana antes da nossa restauração de casamento. Então, e eu orava e intercedia por ele. Depois que eu entendi que Deus era poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que pedimos ou pensamos, eu pedia, Senhor, transforma o meu marido. Mas eu não pedia a todo custo. Eu falava, Deus, faça no teu momento, conforme o teu querer, conforme o teu tempo. Eu não quero nada para agora. Está doendo, mas eu sei que o Senhor tem o tempo certo. Então, o que seja no seu tempo. Então, assim, eu entreguei muito, eu descansei muito. Depois que eu aprendi a descansar no meu deserto, tanto que nós passamos por duas separações. A gente voltou e aí, na primeira separação, ele morava em Faça do Iguaçu e eu estava no meu apoio familiar. Aí a gente voltou e veio morar em São Paulo. E aí, um pouco chegado daqui, eu me vi separada de novo por uma bobeirinha, assim. E aí, tudo que deu certo na primeira vez, naqueles nove meses, eu falei assim, não vou desistir. Pode sair daqui, capiroto, não vai, não vai ter essa vitória. Eu falei, não vou desistir. Tanto que, na primeira separação, quando a gente teve a restauração e que a gente participou de um encontro de casais, que a gente foi convidado, lá nesse encontro de casais foi falado que a nossa história é alcançar os quatro cantos do mundo. E aí, eu me vi separada pela segunda vez, eu falei assim, não, não aceito isso. Então, tudo que eu fiz da primeira vez, eu peguei e apliquei na segunda. E aí, na segunda, foram só três meses. Sendo que não tínhamos filhos, não tinha mais possibilidade de volta para as pessoas ao redor, meu marido, minha sogra, minha irmã, as pessoas ao redor falavam, não, agora já deu, né? Vocês já provaram que não dão certo juntos, vocês são novos, são bonitos, não tem filhos, vai, cada um viver sua vida. Meu marido falou isso para mim, eu falei, tudo bem, eu só, tudo bem. E aí, respirei, deixei ele tranquilinho no cantinho dele e eu, ó, jejum e oração. Um amigo dele até achou que eu estava usando drogas, porque eu estava muito sequinha e alta, né? Um metro e oitenta e dois, uma vareta, né? Então, enfim. E aí, eu estava muito sequinha mesmo, mas eu falei assim, não, eu não desisto, eu não desisto da minha família. Então, eu descansei e foram só três meses. Tanto que, é isso que eu ensino no Missão Casamento Restaurado, tem o link aqui abaixo se vocês quiserem participar do Missão Casamento Restaurado, mas eu fui juntando tudo que deu certo na minha história. Então, Missão Casamento Restaurado, ele é validado na minha história, primeiro, e agora na história dos meus pacientes e dos meus alunos, porque são estratégias que eu utilizei nos meus desertos e que também eu utilizo na vida dos meus pacientes. é que eu atendia muito e eu via que a história sempre se repetia. Só mudavam características, mas as histórias eram sempre as mesmas. Aí eu falei, gente, é melhor eu gravar, porque daí, senão eu falo sempre a mesma coisa e aí a gravação mais gente pode ter acesso. A gente consegue alcançar mais pessoas, né? Exatamente. Então, assim, eu fui orando para transformar o meu marido. E me diz você, como a gente pode transformar o nosso marido? Ah, essa daí é a maior questão, né? Todas as mulheres chegam, não, porque eu preciso que meu marido seja transformado. E eu sempre falo, olha, seria tão bom se a gente tivesse esse poder de transformar o outro. Eu gostaria, eu gostaria mesmo de ter. Mas, infelizmente, é que a gente não pode transformar o outro, né? A Bíblia fala que é o Espírito Santo que convence o homem do pecado. Então, não é você falando, não é você sendo uma chata e o tempo todo ali em cima e batendo na mesma tecla porque eu fiz isso e não adiantou. Isso simplesmente nos afastou, né? Isso simplesmente fez meu marido realmente me achar uma chata que de fato eu era uma mãe, porque eu parecia mais mãe, porque eu ficava o tempo todo, né? Aí ninguém... E não nos uniu e não vi transformação nele. Então, isso que você falou de você orar, de você realmente jejuar e se colocar nessa brecha, se colocar à disposição do Senhor em oração pelo teu marido, é a maior arma. Eu gosto muito que Pedro fala que se o teu marido não for ganho, né? Não conhecer a Cristo, que ele seja ganho sem palavras. Então, às vezes a gente acha que é pelo muito falar, que é ficar lá em cima, né? Aí não, deixa que eu vou fazendo do meu jeitinho, que eu tinha isso. Eu entregava pra Deus daqui a pouco, aí puxava de novo. Agora já vai dar certo, agora eu sei que eu consigo. Então, não vai, né? Eu também, o meu conselho, o meu direcionamento pras mulheres é esse. É você colocar-se diante do Senhor, é levar essa causa diante do Senhor e não querer conduzir. Ai, Deus, eu acho que tem que ser assim, Senhor, que seja no seu tempo, que seja da sua forma. Entendendo que, como você falou, você colheu, então é um plantio daquilo que você colheu, daquilo que você plantou, perdão. Entendendo que é uma colheita, né? Você plantou, então agora você vai estar colhendo aquilo. Então, você precisa começar a plantar coisas novas. Se você não gosta daquilo que você está vivendo nesse momento, é o momento de você parar e analisar o que eu tenho plantado no meu casamento, né? Porque o que eu estou plantando hoje, eu não vou colher amanhã, eu vou colher daqui a alguns anos. Então, às vezes a gente também quer tudo muito rápido, né? Comecei a orar, eu tenho isso. Nossa, mas eu estou orando, meu Deus, mas eu estou fazendo a minha parte, estou abraçando, estou beijando, estou aqui tentando com o meu marido, né? E as mulheres, elas têm isso. Eu já estou fazendo tem uma semana e o meu marido ainda não me agradou, ainda não falou tal coisa, ainda não... Tudo bem, mas faz quanto tempo que você... Como que você era antes? Ah, eu era muito difícil, eu reclamava o tempo todo, era grosseira. Por quanto tempo? Cinco anos. Aí você está uma semana diferente, você já quer que a pessoa... Ai, que bom, glória a Deus, né? Então, assim, leva tempo. Essa transformação é o Espírito Santo que faz, né? Você pode auxiliá-lo orando, intercedendo pelo seu marido e sendo também um exemplo na sua casa, né? Eu gosto muito desse versículo de Pedro que fala, e eu penso assim, poxa, às vezes o seu marido não conhece o Senhor. Que você seja a Bíblia que o seu marido não lê, que você seja o Jesus que o seu marido ainda não conhece. Se o seu marido conhecer Jesus só através da sua vida, que tipo de Jesus que ele conhece? Se ele for conhecer a Bíblia através da sua vida, que tipo de Bíblia você tem sido? Isso tem que pegar em nós cristãs, né? A gente precisa parar e analisar, poxa, que tipo de cristão eu tenho sido? Que tipo de mulher cristão eu tenho sido? Eu tenho realmente feito aquilo que o Senhor tem me pedido? Eu tenho sido imagem e semelhança de Jesus ou não? Então, é forte, né? E é o que você falou, levou no começo nove meses, depois três, para algumas três meses. Meu Deus, não, eu não aguento três meses. Mas é a opção que você tem. A mudança está aí, a escolha está nas suas mãos, né? De colocar realmente isso diante do Senhor e se dispor a estar aí. Senhor, a hora que o Senhor quiser, da forma como o Senhor quiser, é difícil, mas é o caminho. Não existe uma outra fórmula, né? Ai, como que eu poderia transformar? Se eu descobrir, eu vendo, mas por enquanto não tem. Não, e é por isso que nós que estamos aqui trabalhando com casais, com mulheres, com homens também, né? Por mais que a maioria que nos segue é mulher, mas nós temos muitos homens, glória a Deus por isso, buscando a restauração, a transformação da sua família, porque o homem, ele é mais prático. Se a mulher fala que quer separar, ele, ah, tá bom. E aí, a mulher fica magoada, mas aí, às vezes, né, o assunto surgiu da parte dela, mas essa parte de ganhar sem palavras é muito lindo, porque, como eu falei, né, o meu marido, ele se converteu uma semana antes do nosso retorno, da restauração do nosso casamento. A outra parte ali, os outros três meses, foi um, eu acredito que Deus permitiu por questão de ainda precisar tratar alguma coisa em mim, nele, e até pra história, testemunho, gerar testemunho dói. E a história ficou até mais forte, tanto que as pessoas falaram, poxa, eles sabem mesmo o que fazer, porque eles foram, voltaram, e eles, e, por exemplo, a Érica, a Érica não desistiu do casamento, né, enquanto o Rubens tinha desistido, mas, claro, por motivos dele e tal, tinha desistido, mas, hoje nós estamos aqui nessa missão, a Beatriz Pauli, ela também tem essa missão de conduzir casais, famílias, junto com o esposo dela, embora o esposo fique mais no backstage ali, igual o meu, o meu também não gosta de aparecer, mas o meu, ele tá, ele tem uma aula dentro do Missão Casamento Restaurado, eu e ele, um debate, assim, que a gente fica falando o que que aconteceu do lado de lá, porque que o outro falava que não amava mais, que não ia voltar, que não queria me ver nem pintada de ouro, e que não tinha possibilidade mais de ter nada junto, e hoje, ele é o apoio dessa missão, porque, em alguns momentos, de problemas, né, a gente sempre, ninguém é isento de problema, no mundo tereis aflições, Jesus já dizia, então, ninguém é isento de problemas, e quando a gente teve problema, algum problema, e eu quis parar por um momento a missão, ele não deixou, ele falou, não amor, se a gente alcançar uma pessoa, uma família, já valeu todo o esforço, então, eles são o nosso apoio, né, e a Beatriz, ela trabalha aqui também com essas famílias, se você precisa de ajuda, ela é mentora de mulheres, de casais, né, isso, e ela tá lançando o curso dela, nós estamos gravando esse podcast, antes do lançamento do curso dela, mas vai sair provavelmente depois, e aí vocês já podem procurar, nós vamos deixar aqui embaixo também o Instagram dela, que é Beatriz N de Navio Pauli, então, é bem facinho de achar, e pode falar um pouquinho, então, do seu curso e da sua mentoria? Bom, Erika, esse curso, ele nasceu, já tem quase um ano, né, no meu coração, ele foi sendo trabalhado pelo Senhor, e o meu marido, como você falou, assim, dando todo aquele apoio, porque eu tenho um temperamento mais, assim, ai não, não dá, ai não sei, não sei, acho que ainda não tá 100% esse negócio, e ele sempre fala, isso, Erika, se uma pessoa, amor, for alcançada, é o que importa, amor, esse tem que ser o seu pensamento, esse tem que ser o seu propósito, o seu alvo, né, alcançar uma pessoa que seja, e eu comecei a internalizar isso, eu falei, Senhor, realmente, né, cada mulher é tão gostoso quando eu recebo alguém e escuto aquela pessoa, e aí a gente trabalha nessa mentoria, e depois ela fala, nossa, Beatriz, que bom, venci isso, eu fico tão feliz, né, acredito que você passe por isso também, quando você atende casais ou mulheres, enfim, porque não sou eu, é aquilo que o Senhor faz através da nossa vida, né, tem uma palavra em Coríntios, eu não vou lembrar exatamente, mas fala sobre isso, quando a gente passa por algo, o Espírito Santo vai nos fortalecer para que a gente possa ajudar outras pessoas a passar por isso também, então achei fantástico quando eu li, eu já tinha lido, mas quando de fato eu li esse versículo, eu falei, uau, Senhor, é isso, da forma como o Senhor me usou, restaurou o meu casamento, da forma como o Senhor trabalhou na minha vida, na vida do meu marido, o Senhor vai fazer em outros casais, então esse curso ele vem com N ferramentas para você trabalhar no seu casamento, fala um pouco sobre linguagens do amor nesse curso, fala sobre temperamentos, dou ali, Érica, ferramentas para a pessoa trabalhar, porque o casamento é feliz, eu falo que esse casamento feliz, esse casamento pleno, quando você encontra um casal que está junto há muitos anos, pode saber que aquilo não é fruto da sorte, não foi assim, nossa, que sorte, o Senhor abençoou eles, sim, abençoou, mas tem muito trabalho envolvido, aquele casal, aqueles casais, eles decidiram trabalhar na manutenção desse casamento, então eu dou muitas ferramentas para você fazer essa manutenção, falo sobre os princípios cristãos dentro desse casamento, o que Deus espera do homem, o que Deus espera da mulher, os deveres de cada um, o lugar de cada um, falo, como eu falei antes, sobre esses desafios, o que pode vir atrapalhar aí o seu relacionamento, e a gente fala muito sobre o poder da oração e o poder do sexo para os casais, e um outro módulo que eu tenho é para quem é solteiro, porque, acho que no começo eu estava falando sobre isso, às vezes a gente se prepara para a festa, gasta, investe, contrata pessoas e nada disso é errado ou pecado de forma nenhuma, a gente se prepara um ano, às vezes dois anos, eu tenho amigas que ficaram dois anos ali se preparando e investindo tempo e dinheiro para a festa acontecer, só que a festa ela dura ali, sei lá, duas horas, três horas, e aí depois a pessoa não sabe como agir dentro de casa, não sabe como que ela faz, o que tem que fazer, tipo aquele meme, e agora o que eu faço? Então, esse curso Antes do Sim, ele vem exatamente para já ir preparando essas mulheres, preparando elas no namoro, eu falo que o namoro é um teste, às vezes a pessoa fica, meu Deus, como assim? E não é o teste de físico, sexual, nada disso, mas para você conhecer os princípios da pessoa, vai dar certo, normalmente aquilo que a gente está vendo no namoro vai potencializar, vai ficar mais forte dentro do casamento, às vezes parece uma coisinha, ai não, está tudo bem, isso aqui, não me importa que ele tenha isso, e às vezes dentro do casamento aquilo fica maior, né? Porque fica tudo mais sensível, é um foco muito grande, normalmente uma coisinha que é pequena ali, às vezes a gente finge que não está vendo no namoro, porque está tão apaixonada, e a gente deixa aquilo para lá, no casamento aquilo normalmente volta, e a gente fica, ai, mas você faz isso, ai, mas você faz isso, então, esse curso para mulheres solteiras, você não precisa nem estar noiva ainda, para você que deseja se casar, ou que já está noiva, vai abençoar muito a sua vida, tenho certeza disso. E a gente até fala, a gente estuda, a gente faz faculdade, a gente estuda cada um com a sua formação, mas agora que a gente trabalha na internet, a gente também tem que estudar sobre marketing, então, eu estudei terapia antes de ser terapeuta, obviamente, e agora eu tenho que estudar sobre marketing para saber como falar com vocês, para estar aqui nesse RestauraCast, e a gente sempre vai estudando para se aprimorar, mas as pessoas não estudam para ter família, para se relacionar, as pessoas, elas não estudam para ter essa base, e aí por isso que muita gente chega, no teu caso, o pessoal chega talvez em crise ou estão querendo melhorar, mas o meu já chega na crise, assim, na UTI, tanto que o meu curso era para se chamar UTI do casamento, mas Deus me deu a missão, então é missão casamento restaurado, mas já chega na UTI, porque ou já está morrendo ou já morreu, e aí as pessoas às vezes não querem investir, então, gente, eu não estou falando aqui de investimento financeiro, claro que o financeiro, se você falar assim, nossa, mas 50 reais, 100 reais, 200 reais, 500 reais, mil reais, vale tua família? Qual é o valor que você está disposto? Às vezes a gente compra uma roupa, às vezes a gente compra, sai para comer uma pizza, às vezes é o valor de você investir em algo para a tua família, então, aqui a gente não está falando de valor financeiro, mas qual é o valor que tem a tua família? Invista na tua família, igual a Beatriz no começo, ela assistia vários vídeos do YouTube, e vocês estão aqui nos assistindo hoje, mas se vocês quiserem investir um pouco mais com mentoria, ela é mentora, então, ela tem o curso dela e tem a parte de mentoria, então, dá para procurar profissionais quando você precisar dessa ajuda, se você sentir que é o momento de você investir nisso na tua família, vale a pena, porque uma família com ferramentas para realmente trabalhar, porque às vezes a gente fica cego, é tanta dor, é tanto problema, é tanta coisa acontecendo e às vezes vem alguém para ajudar, nós terapeutas, geralmente a gente ajuda a pessoa a enxergar um pouco melhor e claro, Deus é que tira as escamas dos olhos, então, por isso que eu e ela, a gente trabalha sempre com esse âmbito cristão, não tem como a gente querer trabalhar base familiar sem trazer Cristo para o centro, não tem como, então assim, pelo menos foi assim que a gente aprendeu e é assim que deu certo, muito certo na nossa vida, né? Então Beatriz, eu queria te agradecer por ter vindo aqui de tão longe aqui para nos prestigiar e a gente com certeza pode até participar de outras coisas juntas, online, live, alguma coisa assim, mas foi muito bom te conhecer pessoalmente, gente, ela é um amor, ela como sua mentora vai ser bem legal, assim, vale a pena. Eu sou do lado da Érica pequenininha, assim, sou um tiquinho perto dela, Érica, foi uma honra para mim, um prazer mesmo, muito obrigada pelo convite, é uma honra estar aqui. Então tá bom, a gente encerra por aqui, se vocês quiserem as nossas redes sociais, as minhas e a da Beatriz vai estar aqui abaixo e o meu curso Missão Casamento Restaurado, se vocês quiserem acessar o link também está abaixo e o da Beatriz vocês podem encontrar lá no Instagram dela. Obrigada gente, até a próxima. Tchau, tchau.